O que eu vivo de uma maneira muito simples, preciso de pouco para me viver. Eu sou muito feliz com as pessoas com as quais vivo, com o que eu tenho e do jeito que eu vivo. O poder, o status, isto não me agrega, não me acrescenta em nada. Eu vivo em uma cidade que eu tive a oportunidade de construir uma história lindíssima e lá eu sou muito amado pela maioria das pessoas, pela grande maioria das pessoas. Eu sou muito amado, eu tenho vínculos fortíssimos, não políticos, mas vínculos de amizade, de confiança, de afeto, de companheirismo, muito, muito intenso, na grande maioria das pessoas. Tudo isso construído pela minha forma de viver, pela minha forma de ser. A minha vida sempre foi uma vida compartilhada com todos, que me fez ter a oportunidade de construir excelentes amizades com todos. E por que eu vir me candidatar em Papajé, se tudo normal, tudo bem, se eu vivo lá, estava vivendo lá, tudo tranquilo, tudo bem. Por que vir? Se eu não tenho este desejo de poder, se eu não me apego a nada de status e poder. Por que vir, se eu não me apego a nada de ser candidato aqui? Eu conversei muito com o Danilo e com outros amigos. Eu sou uma pessoa que gosta muito de gente, gosta muito de servir. Eu sou alguém que tenho muita paixão pela boa política, pela política que constrói, a política que transforma. E, na verdade, eu vim para cá aceitando um desafio, aceitei um desafio. Um desafio de me colocar, me colocar de todo o coração, de todo o coração, me colocar à disposição de toda a população de Itapajé para construir um novo momento para construir um novo momento para o município. Isso me realiza. Isso me faz muito bem, poder viver uma história de transformação, de edificação, de mudança de realidade. Isso me é muito importante. Se eu puder ser prefeito de Itapajé e, durante quatro anos, eu puder ajudar a população de Itapajé a dar a volta por cima, a romper com esse sistema que tem maltratado o povo e gerar vida, alegria, motivação, orgulho, eu vou me sentir muito feliz em dar esta contribuição. Eu vou me realizar por servir, por me colocar à disposição do povo itapajéense. Itapajé é fato, é fato que vive um momento muito difícil. Quando o Danilo disse que a prefeitura está quebrada, é fato. A prefeitura de Itapajé hoje está quebrada. É uma prefeitura cheia de problemas, cheia de dificuldades. Cheia de dificuldades. Se for uma prefeitura para apenas beneficiar pessoas, lá as pessoas vão se beneficiando, se dando bem e, a cada dia mais, afundando a prefeitura, tornando-a incapaz de cumprir o verdadeiro papel de uma prefeitura, que é promover o desenvolvimento do lugar, que é oferecer serviços públicos de qualidade às pessoas, conferindo-as dignidade, qualidade de vida. Uma prefeitura, na situação que está em Itapajé, não consegue alcançar, especialmente os mais pobres, não consegue alcançar, porque é desorganizada, toda desorganizada, prefeitura sem capacidade de produzir o que a população precisa. Hoje, os índices de saúde de Itapajé são alarmantes. São graves os problemas de saúde que a população de Itapajé hoje tem que conviver. É muito difícil, hoje, para quem não tem condição, socorrer-se ao serviço de saúde do município. Eu tenho ouvido, nestas plenárias, pessoas, eu vi uma pessoa dizer lá, nas Pedras Brancas, que há três anos esperava uma consulta para o filho com o neuropediatra. Eu vi uma pessoa lá no jardim dizer que esperou mais de ano uma consulta com o psicólogo. Eu vi um senhor lá no jardim dizer que espera há mais de ano uma consulta com o proctologista e sempre que vai ao médico, o médico diz que ele precisa daquela consulta, porque desconfia que se agrava um problema de saúde nele, que ele precisa ser avaliado por um especialista. Eu tenho ouvido testemunho de mães, de pais, de famílias que moram nessa região rural de Itapajé que já sofreram por demais, porque quando adoece uma pessoa da família não tem quem socorra, não tem um transporte de saúde para socorrer no Estado naquela situação de emergência. A política pública de geração de trabalho, de renda, inexiste na cidade, inexiste praticamente, seja para a economia rural ou para a economia urbana. Não tem política pública, programa de governo para isso. E aí é muita falta de oportunidade de trabalho para as pessoas, muito problema no setor de saúde, mas não tem política de cultura, não tem política de esporte, não tem política para a juventude, a juventude não tem programas, projetos que possam lhes dar oportunidade de se inserir no mercado de trabalho, de ter interação social para desenvolver suas habilidades, para poder usufruir dos seus talentos, de poder viver a alegria da sua juventude de maneira saudável e produtiva. O poder público é um poder público totalmente ausente da vida do povo. É uma realidade difícil? Você olhe, por exemplo, o governo federal agora retornou àquele programa que é chamado de PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. A primeira etapa foi a etapa voltada para a educação. Saíram os municípios, apresentaram propostas, aí sai resultado de propostas aprovadas de municípios na área da educação. Vários municípios aprovam creche, transporte escolar, equipamentos de educação, e tapajé nada, nada. Sai vários municípios, não aparece tapajé. Sai o PAC, habitação. Vários municípios conseguiram projetos de casas e tapajé, nada. Saiu agora, sexta-feira, o presidente anunciou o PAC, sustentabilidade, que contempla esgotamento, contempla abastecimento de água e mobilidade urbana. E tapajé, nada, nada novamente, nada, zero. Teve o PAC, saúde, nada, e tapajé, nada do PAC, saúde. Quarta modalidade. E como tem gente que precisa de casa, como tem necessidade de creche, como tem necessidade de esgotamento, de pavimentação na cidade, nos distritos, e nada. É uma gestão totalmente despreparada, que não realiza gestão, que não existe, não existe capacidade de gestão, não existe produção de gestão. Isso é fato. É fato que é realmente grave a situação de gestão do município. E o município tem um potencial gigante, e tapajé era para baixou, de resultados e desenvolvimento em toda a região. Vamos já ver no passado. Agora, o poder público tem acabado na cidade. O poder público tem acabado na cidade. E aí, isto tem sido muito reflexo das eleições, das campanhas eleitorais. Chega, quando está uma campanha como essa, o pessoal que está no poder, faz, repete, uma receita falida de desenvolvimento, onde faz da campanha política um mercado. um mercado, onde compra a dignidade das pessoas, compra as pessoas, faz um derramamento de dinheiro absurdo, comprometendo a saúde da administração pública, porque esta é a receita do fracasso de administrações, gastar tudo em eleição, e depois afunda a prefeitura para dar conta do que foi gasto. E aí, muita gente se ilude, muita gente vai, muita gente acompanha. Você vê aí gente brigando nas redes sociais, brigando mesmo, agressivamente defendendo o governo que está aí. O governo falido, fracassado, que não conseguiu entregar resultado nenhum ao município. Onde quer fazer o povo se contentar com o povo, se contentar com muito povo. Foi feita uma escola grande, bonita, estruturada como a escola Eus Magalhães, com recurso do Fundeb, recurso que é transferência direta para o município. Não há mérito na administração em ter ido conquistar esse recurso fora para fazer. Até o projeto já tinha ficado na administração anterior, o projeto tinha recurso do Fundeb antigo que a prefeitura tinha. Não houve mérito de atrás. Algumas obras que foram concluídas, obras que já tinham recurso anterior, só foi concluído, e algumas escolas que estão sendo feitas recursos do Fundeb. Pouca capacidade de captar recursos para fazer investimento. Está aí o mercado tudo parado porque é convênio com o governo do Estado que se arrasta, vem se arrastando a obra porque a prefeitura não tem articular competência técnica e articulação institucional para poder fazer a obra funcionar e aí a obra fica aí parada por incapacidade da administração de resolver. Você tem aí a Praça da Juventude que o Danilo sempre relembra isto, que pessoal de Tapajé, muita gente até já se acostumou com algo normal. O que não é normal, é algo gritante, uma obra importante como a Praça da Juventude. Visite a Praça da Juventude ir ao Suba à noite para você sentir o gosto do que é uma Praça da Juventude. Está aí há anos e não foi concluído até hoje, anos e anos que se arrasta até hoje não foi concluído. E, então, há uma incapacidade total. O fato é que isto é algo que não é para continuar. É inadmissível o município com a força que Tapajé tem ser submetido a administrações totalmente incapazes de impulsionar o desenvolvimento do município. Esta é uma realidade. Vai haver uma eleição. Eu quero dizer para vocês, olha, que eu estou aqui totalmente dedicado para fazer a eleição, mas para fazer também uma grande gestão pelo município. No grande gestão do município. De mãos dadas com o povo. De mãos dadas com o povo. E aí, meus queridos, para isso, a gente tem que ganhar eleição. E ninguém ganha eleição sozinho. Ninguém ganha eleição só. Para ganhar eleição, tem que ter um exército de pessoas trabalhando para que dê certo, para que se tenha vitória. E aí, eu agradeço aqui o Danilo por ter convidado seus amigos e quero dar a garantia a vocês que estão aqui nesse encontro do meu compromisso de realmente fazer gestão pública. Não tenho nenhum interesse particular, pessoal, no sentido de egoísmo, ganância pelo poder, status ou dinheiro. O meu prazer pessoal é de poder viver uma história que eu possa viver uma história linda que eu possa daqui a um período mais uma vez poder dizer olha como dá certo quando tem gestão. Olha como as coisas mudam, só precisa gestão. De poder fazer de Itapajé um exemplo um exemplo para ser copiado para ser mostrado Brasil todo como as coisas vão muito ruim mas na hora que tem uma gestão que tem compromisso com o povo tudo muda de uma hora para outra tudo começa a mudar tudo começa a melhorar quando passa a ter gestão. Organizar e reerguer a cidade isso vai me dar com certeza uma alegria imensa e dando esta garantia a vocês que eu posso dizer a vocês que para isto é preciso que grupos como este aqui que o Daniel se compromete se compromete cai em campo para conversar para defender esta ideia com as pessoas defender mesmo dia a dia nos lugares que puder quem puder conversar para poder a campanha se formar uma campanha realmente vitoriosa certa vez dois amigos se encontraram ao se encontrar um disse que tinha um contou para o outro que tinha se tornado padre era padre uma paróquia x e o outro disse que tinha se tornado artista e que estava se apresentando na cidade naquele período estava em uma turnê e ia ter uma apresentação na cidade e aí o padre convidou ele convidou o padre para assistir uma apresentação lá do seu show que ele ia fazer e o padre convidou ele para ir para uma missa lá na paróquia naquele lugar onde ele se encontrava então o artista primeiro foi assistir a missa depois o padre foi assistir o show o artista estava fazendo na cidade depois ele se encontrava e o padre falou para o artista é eu não entendo porque lá naquele momento que eu estava ali com você você me visitou na celebração que eu estava fazendo as pessoas estavam tão tristes desanimadas e eu fui assistir seu show todo mundo vibrando alegre aplaudindo de pé você está fazendo muito sucesso e uma diferença tão grande dos nossos públicos aí o artista disse assim àquele sacerdote a diferença você sabe qual é a diferença? é porque você lá na sua missão eu fui lá estar com você você estava pregando a verdade a maior verdade que existe sobre a face da prega você estava pregando lá aí você estava pregando triste desanimado você estava falando da verdade como se fosse uma mentira e você foi para o meu show e o que eu estava fazendo era uma encenação que era uma mentira mas eu fiz aquela encenação como se fosse uma grande verdade eu fiz com o coração com a alma como se fosse uma grande verdade eu me entreguei na encenação e o povo aplaudiu e foi feliz e aí isto acontece muito nós temos grande verdade nós estamos do lado certo do que é correto do que é justo do que é o mais assertivo e acabamos não ter bagar a força para defender aquilo que é bom que é grande que é justo aquilo que pode produzir vida libertação de pessoas mas a gente não entra com tanta bravura e tem pessoas que defendem o que é mal que destrói que causa injustiça que está marginalizando pessoas que está humilhando pessoas e defendem com toda garra com toda força com toda vibração e a gente muda o mundo é se nós começarmos a defender a verdade como verdade ela é e começarmos a dizer para as pessoas que tem muita gente falando de coisa que é ruim que é mentira que é destrutivo porque apenas eles ganham dinheiro para fazer aquilo porque apenas estão se dando bem para fazer aquela encenação aquele teatro porque ali é um teatro que está só beneficiando eles e não tem vibração porque nós estamos defendendo algo grandioso muito grande algo que tem uma grande dimensão e nós vamos estar competindo com a defesa de algo que é frágil falido algo que nada tem a oferecer a par de frutos para as pessoas aí é preciso a gente se dispor portanto a ter a coragem de sermos revolucionários na história os grandes homens que mudaram a história foram os homens que se agarraram nos propósitos que se agarraram na ideia de que tudo poderia ser diferente e tiveram atitude foram para a luta e às vezes contra muitos muitos que o chamaram de loucos que quiseram apedrejá-lo eles não desistiram defenderam a grande causa e aí eles como revolucionários mudaram revolucionários mudaram o rumo da história então vocês estão sendo convidados a ajudar a mudar o rumo da história de Itapajé este é o grande convite este é o grande convite eu vim aqui só para somar para ajudar para ser colaborador de um processo trazendo a minha experiência a minha energia a minha vocação política para somarem a vocês e viver uma experiência de amor de libertação de edificação de construção de uma sociedade uma sociedade que cause produza felicidade para as pessoas e aí da mesma forma que vocês portanto acreditam que o Danilo é um deputado de Itapajé ama Itapajé quer ajudar Itapajé podem acreditar em mim que nós dois juntos podemos fazer assim uma história grandiosa nos próximos anos aqui no início de Itapajé e aí e aí Obrigado.